Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Vocês já sabiam que existe um movimento dos atingidos por barragens há 26 anos? Pois é, esse movimento existe. Sabe por quê? Porque existe gente atingida há 26 anos. Aliás, há muito mais anos. Mas é que eles começaram a se organizar há 26 anos atrás. Exatamente por causa das interferências que ocorreram no meio ambiente, no habitat social, na natureza. Mas você não sabia. Pois bem, talvez você saiba o que aconteceu em Mariana há uns anos atrás. Pois bem, talvez você não saiba que os causadores desse, não incidente, nem acidente, mas dessa tragédia, estão impunes até hoje. E que a população não foi assentada até hoje. E até hoje, eles não puderam reestabelecer suas vidas. E isso também te atinge. Você sabia também que as matrizes energéticas que hoje existem e as que estão sendo desenvolvidas também atingem a população? Primeiramente, elas atingem a população que está lá, nas regiões que estão sendo feitas, as barragens, as hidrelétricas. Mas, ao mesmo tempo, atinge também a você. Ah, talvez você não saiba, não é? Pois bem, é bom que você acompanhe. Você está sendo atingido, daqui para frente, na sua conta de energia elétrica. Porque a partir do momento que houver a privatização das empresas de energia, elas vão ter que gerar lucro. Lucro para quem? Para a empresa privada. Enquanto a energia é uma tática e estratégia de governo para o povo, existe uma necessidade de lucro. Mas é o lucro social. Inclusive, com a visão social dessa energia. Mas, quando você privatiza, você vai ver o que acontece. Ah, nós já vimos o que aconteceu, por exemplo, com a Vale do Rio Doce, que foi privatizada com o dinheiro do BNDES. E a eficiência, a eficácia de iniciativa privada provocou o acidente de Mariana. Assim também, a energia elétrica, assim que for privatizada, ela vai trabalhar com matrizes cada vez mais lucrativas. Não para o povo, mas para quem investe. Então, nós temos que estar atentos a isso. Você vai ser atingido no seu bolso, na sua energia elétrica, na sua conta e no seu direito de cidadania. O pré-sal foi vendido. Essa não prestou atenção. Pois é, ele foi vendido. Está sendo vendido e distribuído. Por este governo que está aí, neste momento que não teve votos, mas que absolutamente está fazendo tudo isso. Você, como cidadão, tem que começar a se envolver nesses assuntos. Você tem que começar a saber. Porque se você não foi, até hoje, atendido por uma barragem, você está sendo atingido no seu direito de cidadania, na sua água que você vai beber, na energia que você vai consumir, no petróleo, na gasolina e até no álcool. Atene-se, participe, entre no site, busque informações, divulgue, porque afinal de contas, nós só somos cidadãos quando formamos uma nação. Somos todos atingidos. 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 Somos todos atingidos.